O que você não gastava tudo? Nem lembro como funcionava no 4. No 4 tinha o Oni, né, com o Xungo, com aéreo. Ah, não, achei que era a voz do Akuma, que não é. Mano, já viram o dublador do Akuma, como quem quer, na real? O bicho é um japinha mó mirradinho. O cara tem mó vozeirão na porra. Aí o maluco da Adidas se urinando ali. E ele é executado no trailer. Tem restrição de idade, essa porra? O cara morreu. O maluco deu um porre que arrancou a cabeça da Stout ali. Já era isso aqui, porra. Caiu parecendo um coiote caindo do penhasco. Coitado do maluco. Ah, isso aqui é mostrando a tela dele. É, achei até feio, pra falar a verdade. Muito simples. Agora sim. Agora sim, pai. A skin dele tá muito louca, gostei. Tá bem capetão. Os caras estavam comparando com o Hadan do Elden. Parece um pouco. Meu bicho, tá muito gorila. Tá muito largo. Tanto que tá até estranho. A skin é anormal. Os golpes, aparentemente, tem tudo. Só teve um golpe que eu estranhei aí. Esse especial aqui. Não sei se é coisa... Talvez seja coisa dos cinco. Que tem um monte de V-Trigger, V-Skill lá. Eu me perco nessas coisas. Mas o resto é bem a comanda massa. Esse follow-up do Karate aí, eu não tenho certeza. Ó, daí o level 1, provavelmente. Isso aqui é a Duke. Já transforma em Super Saiyajin 4 aí. Nossa, é agora que eu reparei nas coisas caindo. O bicho tá tenso. Essa skin ficou estranha. Se liga... Mano, o bicho tá largo. Tá 4x4. Parece que ele tá vestindo uma armadura com a roupa dele. Tá ligado? Aquelas fantasias de músculo. Essa aqui ficou da hora. Apareceu uma fantasia de músculo nessa porra. O efeito de tinta dele ficou da hora. Todo... Eu não sei se vocês já repararam. Cada um tem seus... Seus efeitos. Esse... O Demon Flip X tá parecendo roubado. Aí... Esse, aparentemente, é o level 2. Ah, ele tem follow-up. Será que é um God Press da vida? A Rugal arrasta lá pro fundo da tela? É que tá no canto ali já. Ó, e se liga. Isso que eu tô na dúvida. Deve ser, então, isso que vocês estão falando. Ativou? Pum. Essa aqui é a clássica. Essa aqui é a pose clássica. Só que daí faz o super. Por isso que eu fiquei de cara. Joga no chão. Barões. E leva um socão. Lembra um pouco o Misogi isso aí. É que o Misogi é... Pum. Dá um arregaço. Estoura todo o chão. Aparece o... O céu lá no chão. Só que então deve ser... Ah, deve ser isso desse bagulho do CA mesmo. É, é que fica confuso. Porque agora vamos ver como que ele vai ativar. Será que muda as propriedades? Será que é com o Command Grab isso aí? Não, ele só ativa. Pum. Ô, mano. Moção tem... Ô, caralho. Eu quero ver só essa animação de novo. Isso aqui ficou muito louco. Isso aqui ficou parecendo um Rokutão, pai. Moção Tensei. Ó. Pum. Só as almas saindo. Véio. Tô encapetado. Sai de perto de mim. Ah, e ele tá ainda com o bagulho indo pra frente. Então ele tem o Xungoku antigo. Mas isso aqui tá da hora. Os caras... O Jabba sempre faz isso, né? O bagulho lá do Buyapo e a lá das florzinhas. É o IK da milha, isso aí. Sempre tem o bagulho da parede de coisa ali. Você tá fudido. Da hora. Da hora, da hora. Gostei pra caralho. Da hora. Aí tem um look aqui tendo um derrame. Mas infelizmente não dá pra ganhar todas.